O criminoso Matheus Rodrigues Moraes, o Montanha, foi preso por policiais do departamento de capturas. Ele tinha mandado em prisão e aberto pelos crimes de roubo, exploração sexual de menor, tentativa de homicídio, que já foi saído mesmo, formação de quadrilha, sai daí, Pardal, esse cara aí, né? Não, o cara ali, rapaz, foi preso. A informação é de Tony Black, olho de águia, o Dorminhoco, voa alto, pia e amostra. Delegacia de capturas, a nossa equipe chega, já sabendo que tem um homem aqui de nome Matheus, que foi preso por policiais desta especializada. Tá aí o Matheus, nós vamos saber o que o Matheus fez para estar aqui com os homens da DICAP. E quem tem a resposta é exatamente o delegado Emi Maia. Delegado Emi, o que o Matheus fez para estar aqui? O Matheus, conhecido também por Montanha, é uma pessoa dada a prática de crimes. Ele tem três mandados em aberto por cinco crimes de roubo qualificado, uma exploração sexual de menor, formação de quadrilha e bando e também um homicídio tentado. Ele foi surpreendido e preso no bairro Má Frens, hoje por agentes da DICAP. Não esboçou reação e se encontra à disposição da justiça. Será encaminhado para o IML e para a central de flagrantes, para a audiência de custódia posteriormente. Mostra aí a equipe do delegado Emi Maia. Olha aí, esses homens trabalham aqui de CAP. Mas, Francisco Sousa, para que o Matheus não diga que a gente ouviu somente a polícia, eu vou saber dele se ele tem alguma coisa a declarar. Matheus, tem alguma coisa a declarar ou vai ficar calado? Vai ser calado? Ficar calado. Ficar calado, né? Então, tudo isso que a polícia disse é verdade. Não sabe. Tá certo. Então, se o Matheus não quer falar, quem somos nós para fazer o Matheus falar? Delegado, quem cala consente em tese, né? E agora ele vai para onde? Agora ele vai para a central de flagrantes, onde ficará a disposição da justiça. Vai passar por audiência de custódia? Com certeza, de hoje para amanhã. Tá certo. Vou mostrar mais uma vez aí os homens que trabalham com este delegado que agapa de se pronunciar para a TV Antena 10. Com a imagem de Francisco Sousa, Tony Black, da DICAP, para a TV Antena 10.